Eu já não sei se é momentâneo ou não Eu já não sei se eu aguento essa solidão Mas eu já sei que tudo isso é em vão Só queria me deitar sem ter medo da escuridão Eu já não sei se é momentâneo ou não Eu já não sei se eu aguento essa solidão Mas eu já sei que tudo isso é em vão Só queria me deitar sem ter medo da escuridão Estou no meu quarto, cansei de fingir tudo Que são a ilusão Acho que agora é meu fim Mas é que meu mano cê sabe disso Tento ficar bem mas não consigo Já me conformei que o meu lírico Sempre vai ser triste então é isso Eu já não sei se é momentâneo ou não Eu já não sei se eu aguento essa solidão Mas eu já sei que tudo isso é em vão Só queria me deitar sem ter medo da escuridão É que toda vez que eu me deito O abismo me assusta no meu peito Só cabe tristeza e sofrimento Sei que vou morrer num processo lento É que toda vez que eu me deito O abismo me assusta no meu peito Só cabe tristeza e sofrimento Sei que vou morrer num processo lento Eu já não sei se é momentâneo ou não Eu já não sei se eu aguento essa solidão Mas eu já sei que tudo isso é em vão Só queria me deitar sem ter medo da escuridão Eu já não sei se é momentâneo ou não Eu já não sei se eu aguento essa solidão Mas eu já sei que tudo isso é em vão Só queria me deitar sem ter medo da escuridão Amém.